Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso ninho E hoje nós vamos falar sobre a antiga ranqueada que voltou, olha aí Vem de gente pra frente e tem gente pra trás, mas vocês vão entender, vocês vão entender Também vamos falar dos dois buffs que vieram para o servidor oficial e um nerfzinho Que também chegou com tudo aí pra dar uma zicada em alguns personagens Mas vamos entender essa história toda juntinhos Primeiro, você se inscreve nesse canal pra dar aquela força, não esquece de deixar aquele like também Pra confirmar aí que você tá curtindo o conteúdo do Coruja Comenta aqui embaixo o que você achou de cada uma dessas mudanças e que eu vou te explicar tudo mais E não se esqueça de chamar um amigo pra ver esse vídeo É, isso aí, chame amiguinho Ah, não tenho amigo Coruja, faça amigo e chame ele Na rede social faz um amigo, fala, tem um canal do Coruja aqui Ou tá jogando joguinho? Pô, você conhece o canal do Coruja? Vem ver aqui, tem uns negócios legais de Valorant, de Overwatch, de Brown, de Pokémon Tem um monte de coisa legal aí Vamos começar aqui abrindo o nosso Pet Notes Notas de atualização que infelizmente está em inglês Mas eu vou tentar ajudar vocês Eu fiz algumas anotações pra eu não me perder aqui no meu bloquinho de notas E também vamos acompanhar diretamente como está aqui no próprio Pet Notes Primeira coisa que nós sabemos é que voltou Agora na temporada 23 Nós temos o antigo modo competitivo reativado no Overwatch Isso quer dizer que nós temos duas filas de ranqueada agora Do primeiro tipo de ranqueada que nós tínhamos Que era todo mundo podendo pegar qualquer coisa Que era cada um por si, todo mundo por todos Todos por nós, eles por eles Era loucura Você lembra como era, né? E também temos a ranqueada do 2-2-2 Fila por função Que é o que a gente joga e tá acostumado aí com algumas temporadas que já passaram Então agora se você quiser jogar a ranqueada antiga do Overwatch Ou o modo antigo do Overwatch Basta você vir em jogar Arcade Ele ficará aqui do lado esquerdo como fixo Por tempo indeterminado A Blizzard acha que muita gente gosta de jogar Porque o jogo rápido clássico é um dos modos mais jogados do Overwatch A diferença é que jogar jogo rápido clássico Que é como era o Overwatch antigamente É até divertido Porque você vai lá, pega, tenta resolver o jogo Na ranqueada é aquela coisa de trollar, né? Porque a galera adora dar uma trolladinha Mas tá aí Pra quem gosta Tá liberado então a ranqueada aqui Se você clicar o botão direito você vai ver as regras são diferentes E aí se você clicar aqui em recompensa Você vai ver o que o competitivo clássico vai te dar Que é um spray do Gange Um ícone do Gange E pontos competitivos pra você pegar as arminhas douradas Temos aqui a legenda de divisão Se você quiser ver como que funciona Mas é basicamente a mesma coisa Não muda nada Temos aqui também o quadro de liderança Se você quiser saber quem é a galera aí Que mais manda bem na parada toda Os melhores dos melhores Dos melhores dos melhores Que são os melhores Tá tudo aí O clássico já vai ficar aqui como fixo Como sempre ficou Pra quem gosta de jogar o modo clássico De boinha Eu gosto até muito desse modo Eu acho legal Só não gosto muito de ranqueado E temos aqui o jogo competitivo Fila por função Que é o modo que a gente já conhece Aonde nós temos aqui os mapas que estão rodando Alguns mapas são tirados, né? Da rotação de mapas da ranqueada Temos aqui a 22ª temporada Que termina aí em 20 horas Ou seja, assim que startar a 23ª temporada Você vai ter isso aqui já modificado Os mapas disponíveis e tudo mais Pra quem não lembra O ban de herói foi retirado do jogo, né? O ban que é a Blizzard dava foi retirado do jogo Aqui tem algumas informações sobre Como funciona a ranqueada Pra quem gosta Recompensa, tudo mais aqui Pra quem já acompanha há muito tempo E como funciona lá Na clássica Funciona aqui na fila por função Então vamos continuar aqui no Pet Notes Na atualização aqui Eles comentam também Um outro ajuste Pra cada temporada Agora focando só nos jogadores de alto nível A galera que pega Grow Master Top 500 A galera que manda muito no Overwatch Essa galera agora Sempre que acabar uma temporada Todos serão levados Para no máximo 3 e 900 Se o cara acabou com 4 e 400 4 e 500 Quando ele fizer a MD5 A pontuação máxima Que ele vai receber Não tem como receber mais do que isso 3 e 900 Depois Ele vai começar a subir Para pegar novamente O ranking dele A Blizzard pelo que eu entendi Lendo aqui Acredita que é melhor Ele subir lentamente Para o ranking que lhe pertence Do que ter aquele Dekey de SR Já justificado Que eles já explicaram Que você faz a MD5 Ele faz a média Dos seus rankings anteriores E aí ele te arredonda Para baixo Então não vai ter mais Esse arredondamento Para baixo Agora todos eles Vão cair no máximo Em 3 e 900 A grande maioria Deve cair entre 3 e 800 E 3 e 900 E aí eles vão subir Todos juntos Uma outra coisa Que eles explicam Mais para baixo Ali no texto É que pode acontecer De jogadores Que são do alto nível Ali 4 e 400 4 e 300 E aí eles caem Em 3 e 900 E em algum momento Esses jogadores Cairão Por exemplo Um jogador Que já está 4 e 500 Nessa temporada Ele meio que Cai com um cara Que está 3 e 900 Não quer dizer Que aquele cara É um mestre Ele pode ser Um top 500 Que acabou de fazer O só MD5 Então ele vai precisar Escalonar Para voltar Para o top 500 Para o grão mestre E tudo mais Então vai acontecer Para a galera Que é Raelo Não sei se tem muita gente De Raelo Que acompanha as notícias Do canal Mas já deixando claro Para vocês Não se preocupe Você vai voltar Para o seu ranking Normal Para o seu altíssimo ranking Desde que você Continue jogando Porque antes Se você ficasse Muito tempo Sem jogar Se você fizesse O seu MD5 Era arredondado Na média Dos seus rankings E tudo mais Então agora Você só vai ter Que escalonar De novo Se você é pró Não vai ter Muita dificuldade Com isso não E agora Vamos falar Aqui das Atualizações Que realmente Entraram Lembra que eu falei Para vocês Que a grande maioria Das coisas Que entram No card experimental Muito difícil Elas não virem Para o Overwatch Como servidor oficial Como o modo padrão Do jogo Primeira mudança Que nós temos É na Ash Aqui os comentários Os desenvolvedores Eles falam Que depois das modificações Que a Ash recebeu Ela estava dando Muito dano Isso estava facilitando Demais Para ela eliminar A galera Junto da Dinamite Carregar a sua Suprema Ter o que eles chamam De Overall Damage Isso vai diminuir Um pouquinho A quantidade de dano Que ela aplica Numa partida Então a Dinamite Teve o seu tempo De recarga aumentado De 10 para 12 Tranquilo Pelo que eu percebi Jogando com ela Não é uma parada Que vai estragar ela Ela realmente Está com uma mira Muito mais bacana A arma está funcionando Muito melhor Mas eu acredito Que isso vai deixar A Ash de novo Num cantinho Por um tempo Porque a Dinamite Dela era realmente Muito utilizada Para carregar a Suprema E para minar A galera que estava Para morrer Ou para dar engage Para atrapalhar a cura Era uma série de coisas Que a Glada não servia Agora com o tempo De recarga maior Talvez a função Que a Ash tinha antes Não fique tão efetiva Como era Mas eu acho Que ela não chega a sumir Talvez diminua um pouquinho Vamos lá então Vamos só dar uma olhadinha Aqui no Junk Agora quando você aperta O Shift Para tacar a sua mina Você taca ela Ela realmente está Bem mais rápida Na hora de você Ativar ela Você taca E já consegue fazer A detonação dela O pneu da morte Você também tem aí A velocidade realmente Aumentada Consideravelmente Quando você apertar o Q Você vai ver Que eu já vou conseguir Controlar o pneu Quase que instantâneo Você aperta E a gente já sai com ele É muito mais rápido Do que era antes Acredite Isso vai fazer Muita diferença Para utilizar o pneu No meio de uma teamfight Você não necessariamente Vai precisar sair correndo Para se esconder Você precisa só realmente Pegar uma quina Para diminuir o dano Recebido no pneu Não é nem você Para você conseguir Pelo menos controlar ele Para fazer a detonação Mas está bem mais rápido Você consegue já ativar A granada na hora Que ela é tipo instantânea Você consegue tacar ela E ela sai instantânea explodindo Então está bem Realmente bem mais rápido Eu realmente achei interessante Essa modificação dele Porque ele fica mais ativo Na batalha Mas eu acho que o dano dele Está muito pesado Porque você pode fazer Um combo de duas minas Porque elas estão mais rápidas E eu acredito Que eles devam Até olhar isso futuramente Você taca uma E já taca a outra É instantâneo Isso está bem over Agora vamos dar uma olhada Aqui na briguita Vamos pegar a briguita E vamos olhar ela Mais de perto Primeira coisa A cura Não gera mais A armadura Que a gente já sabia O escudo dela Vocês vão ver aqui Vamos só dar uma olhada Aqui em quanto de dano Esse tiro pega Ok Deu ali Oito de dano Cada tiro Certo Oito de dano Então vamos ver agora Ele segurando o dano No escudo Como vocês podem ver O shield Não durou muito Cada tiro Dá oito de dano Se você levar em consideração Que um soldado Dá muito mais dano Por projétil Um Reaper Dá muito mais dano Por projétil Todo mundo No Overwatch Dá muito mais dano Por projétil Do que oito de dano Levando em consideração Que o escudo dela Tem duzentos e cinquenta Eu acredito Eu acredito que o escudo dela Realmente só vai servir agora Pra quando você tiver No fight Você só fazer Uma investidazinha Pra cima do cara Ou ainda cancelar Por exemplo Uma habilidade do Road Uma habilidade do Reaper Ou alguma coisa Que esteja te dando Muito dano Você vai bater E fazer isso É isso Não tem mais muito Que possa ser feito Com a Brigita A Brigita realmente Vai começar a sair Do game Ela Óbvio Você pode utilizar ela Ela vai ser viável De certa forma Só que a galera Vai ter que reaprender A jogar de Brigita Ela não consegue fazer Nem metade do estrago Que ela fazia Anteriormente Então tenha cuidado Agora quando você for jogar Com a Brigita Agora falando da D.Va Vamos segurar o dedo aqui E você vai ver Que a diferença Da velocidade dela Não é lá Mas como era Antes você apertava Pra atirar Você andava assim Como se estivesse agarrado Agora você consegue Ir pra cima do cara E acelerar o dano Você consegue Ir numa boa Na direção do adversário 40% de perda de movimento Não é tão absurdo Quanto vocês imaginam E eu acredito Que fica muito De boas Em relação a D.Va Que tem 600 De vida Imagina Você cai do lado do cara E segura o dedo nele E ele não vai mais fugir Com tanta facilidade Tirando que você ainda Tem um propulsor E sobre a matriz de defesa Vocês vão ver Que agora ela tá Muito mais efetiva Porque você pode usar Ela inteira E em um segundo Ó Ela volta pro jogo Ela já está ativa De novo pra você usar O tempo de recarga dela Ela volta rapidamente Pra sua mão Você pode usar ela Pra engolir qualquer coisa Claro A matriz não foi feita Pra você segurar Igual eu fiz aqui no começo Você vai apertar E segurar Não é pra isso Que ela serve galera É muito importante Até usar esse vídeo Pra que você lembre Que a D.Va Tem a única função De anular habilidades Que eliminam Alguém do seu time Por exemplo Suprema da Fara Você vai mirar E segurar o dedo Na Suprema da Fara Olha a velocidade De ativação É instantânea Suprema das áreas Você viu que ela vai carregar Que ela vai abaixar a arma Pra fazer a ult Põe E anula a ult dela Bomba Sacou? Tipo qualquer coisa Que você for ver A matriz agora Vai responder Muito mais rápido É só você clicar Um segundo E você tem ela de novo Não vai ocorrer Mais aquela coisa De você usar ela sem querer E aí vem alguma coisa E você não consegue Olha a velocidade É muito mais rápido Então ela tá bem mais eficiente E a D.Va Com certeza Volta com tudo pro jogo Então meus queridos Essas aí foram as atualizações Do Overwatch Como está nosso joguinho Nesse momento E se você estivesse perguntando Sobre os jogos de verão Já tem vídeo aqui no canal Explicando tudo o que eu imagino Sobre os jogos de verão Toda a minha não expectativa Em relação ao modo Que não agregue nada No Overwatch Eu acredito que eles devam fazer Alguma modificaçãozinha No modo Mas nada de novo Além de skins E também de caixinhas Aquelas coisas todas Que a gente já tem em todo evento Então não espere muita coisa Não crie expectativa E se você é um felizardo Que realmente vai ter A primeira vez A experiência de jogar Lucioball Parabéns É uma experiência muito legal Eu lembro quando eu joguei Pela primeira vez Mas depois das outras Quatro vezes Eu realmente Ficou muito chato Então meus queridos É isso Eu espero que vocês tenham Curtido o vídeo Não esquece de compartilhar Deixar like Me seguir no Instagram Me seguir no Twitter E é isso aí Eu vou ficando por aqui Vocês ficam por aí Fica firme Fica God Fui Fica firme